O ministro da Indústria, Comércio e Exterior de Serviço, Marcos Pereira, entregou nesta quarta-feira a carta de demissão ao presidente Temer. O PMDBista aceitou a exoneração. A confirmação da baixa foi feita pelo ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco. Segundo ele, não há, por enquanto, nenhum nome cotado aí para assumir a paz. Ele disse ainda que o substituto não precisa ser necessariamente do PRB, partido de Marcos Pereira. A demissão de hoje é a terceira baixa do governo Temer desde dezembro, quer dizer, no último mês. Nas últimas semanas também pediram, só para a gente lembrar aqui, pediram para sair o Vera Antônio Embaçaí, que é da Secretaria de Governo, e o Ronaldo Nogueira do trabalho. Vera, do que você apurou? Por que o ministro pediu demissão? Tem a ver com as eleições do ano que vem? Ele quer ser deputado? Enfim, o que você apurou? Vamos começar. Pois é, o Marcos Pereira, além de ser um bispo destacado da Igreja Universal e nesta condição ter assumido como presidente do PRB, ajudado a estruturar o PRB num momento de crescimento da bancada, impulsionado pelas eleições do Celso Russomano e por bancadas também em outros estados, foi nessa condição que ele chegou a ministro no governo Temer. O PRB já tinha rompido com o governo Dilma Rousseff, que tinha apoiado no início, mas já estava afastado e aí ele foi alçado à condição de ministro, graças a essa ascendência que ele tem sobre o partido e sobre a bancada evangélica. Agora ele quer ser candidato ele próprio a deputado federal. Além de ter feito esse trabalho de costurar bancadas ao longo das últimas eleições, ele quer ser ele mesmo deputado federal, então alegou isso para se afastar do ministério. No início da composição do governo Temer, teve algumas controvérsias com ele, entre ele e o José Serra. O José Serra, então nomeado por Itamaraty, queria assumir algumas áreas que estavam sob o guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Iria assumir a Apex, assumir toda a área de Comércio Exterior para dar uma turbinada no Itamaraty. Foi feito um meio bem bolado ali, cada um ficou com um pedaço dessa área de Comércio Exterior, mas o ministro não acredito que saia por nenhum desgaste específico, Patrick. Não ouço isso das pessoas com as quais eu converso, não sei se a Luciana apurou alguma coisa diferente. Eu acho que é mais para estruturar o PRB mesmo, fazer com que a bancada evangélica cresça e que ele próprio se eleja deputado federal no ano que vem, nesse ano. É, exato. Você ainda vai errar algumas vezes aqui ao longo do programa. Ô Luciana, você apurou alguma coisa a esse respeito do que a Vera diz? O que você acha aí? Qual a repercussão da saída do ministro aí em Brasília? Na verdade, o momento do anúncio da saída foi até uma surpresa aqui para o Palácio do Planalto, porque eles avaliavam que talvez o ministro ficaria até um pouco mais dentro do governo. Mas já era esperado, não é só o ministro do Desenvolvimento que vai se desligar. A gente tem uma lista grande aí de ministros que vão ser substituídos exatamente por conta das eleições do final do ano. E assim, ele teve também um embate recentemente com o Ministério da Fazenda por conta também do setor automotivo. Ele queria benefícios maiores para o setor automotivo, não conseguiu. Mas também, como a Vera já sinalizou, não foi esse o motivo da saída. O motivo da saída foi para evitar também o desgaste, porque vai começar a fazer campanha, já vai começar a trabalhar pela eleição. E estando no governo, isso é mais difícil. Não há garantia de que o PRB vai ficar com a vaga, mas o PRB é um partido importante. Só para a gente ter uma ideia, são 22 deputados hoje. O governo espera que pelo menos 20 votem a favor da reforma da Previdência. E só para a gente lembrar, 15 votaram a favor da reforma trabalhista. Então, é um partido importante, mas se um outro partido quiser a vaga e tiver mais votos para oferecer, pode ser que o PRB realmente perca o mandato aí, a direção do Ministério da Indústria e Comércio. Marcelo Madureira, o que você pensa a respeito aí da saída do ministro? É, vai haver uma revoada de ministros, como o velho Luciano já falaram. Mas eu fico pensando, eu acho que o grande foco do governo Temer agora, pelo menos no primeiro quadrimestre, sem dúvida nenhuma, vai ser a reforma da Previdência. Muitos desses ex-ministros ou futuros ex-ministros querem o quanto antes talvez dissociar a sua imagem de uma provável, de uma iminente reforma da Previdência e, segundo eles, ficar mal com os seus eleitores. Ou, aprofundadamente, querem se desvincular o quanto antes desse governo, entre aspas, popular do Michel Temer. Então, eu vejo que, em parte, esses ministros de saída estão todos já de ouro, estão se antecipando ao mês de abril, quando todos vão ter que estar realmente desvinculados de cargos políticos para poder concorrer. Então, é aquela história, ninguém quer ficar mais no bonde do Temer, né? Ou pela questão das reformas, que ele vai tentar votar agora no início do ano, ou mesmo porque, por conta dessa imagem que o governo Temer tem junto à opinião pública, né? O pessoal quer ficar o mais longe possível, o mais cedo possível, eu acho. Ô, Vera, o presidente do PRB é alvo também do inquérito, né, aberto no Supremo, relacionado às delações da Odebrecht, né? Delatores da empreiteira afirmam ter repassado a ele 7 milhões de reais para o presidente do PRB. E agora o ex-ministro também é suspeito de ter recebido, né, também a propina do empresário Joesley Batista, assim como tantos outros parlamentares. Enfim, mas isso também... Foi citado nessas duas delações. Nas duas delações, exato. Ele negou qualquer envolvimento na época, disse que o dinheiro da Odebrecht, ele negociou dinheiro para a campanha do Crivella, então, a governador na época, e tentou se dissociar dos escândalos. De qualquer maneira, é um personagem, bom, sem trocadilho pela estatura dele, que ele é bem baixinho, personagem menor na Lava Jato. Não tem aí grande impacto essa denúncia que tem contra ele. Eu tinha esquecido, e a Luciana apontou muito bem, essa questão aí do impasse em torno dos incentivos para o setor automotivo. Incentivos que o governo Dilma deu e foi renovando. O governo Temer também se viu aí na iminência de renovar, mas que não se mostraram na época nada relevantes para a retomada da atividade nesse setor. Ela está retomando agora, mas em função da volta do crescimento, do que em função desse tipo de benefício, tipo de incentivo... Ele era a favor da manutenção, né? E a equipe econômica do Temer é a favor de não dar esse tipo de incentivo setorial, aí manter uma prática que era muito do governo Dilma. Então, vamos ver, o PRB não é conhecido exatamente pela sua prodigalidade de nomes. Não tem muitos nomes para oferecer para um cargo de ministro. Veja que no PTB já foi difícil, a gente vai falar disso daqui a pouco. Não está fácil, não está fácil preencher vaga. O RH está tendo que trabalhar ali no governo Temer.